Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele gostei maroto no comecinho do vídeo para ajudar na divulgação aqui do nosso canal. O programa desta quarta-feira, 31, exibiu uma briga generalizada que tomou conta da casa antes da prova do fazendeiro. A discussão entre Léo Stronda e Rafael Ilha sobrou para João Zoli, que foi acusado de ser traidor e covarde pelo ex-polegar. Após Rafael dizer para Nádia que os peões estavam falando mal dela, Stronda criticou a postura dele de não falar na cara. O fisiculturista e João Zoli explicaram que não estavam falando da empresária e acusaram Rafael de ser fofoqueiro. Não estou dando vacilo não, vacilo é você e esse otário aí, disparou Ilha. Quem é traidor e covarde? Esse aqui, disse Rafael, desviando o rumo da conversa ao apontar para João. Traidor? Se você não percebeu, eu saí no meio da reunião. Eu falei tudo o que tinha para falar no meio da reunião e saí. E eu voto em quem eu quiser. Você não vai me controlar. Rebateu o modelo. O que você fez ontem foi covardia. Insistiu a ex-participante do Power Couple. Após Léo dizer que ele não pode falar nada, pois já votou em Kátia Paganotti e Nádia Pessoa. Ele continuou, se você não tem cérebro, o problema é seu. Se você não tem cabeça, o problema é seu. Quem não tem cérebro? A gente tá se ofendendo aqui ou tá conversando? A gente tá conversando na moral, não tá? Gritou Rafael de Luane Dias, irritado. Rafael imitou o gesto de Léo e também levantou a voz. Estamos. Eu não tô ofendendo. Eu tô explicando. Você botou dois do teu time na roça. Disse Léo. O problema é meu. Respondeu Rafael. Após a briga, o ex-polegar se desculpou com estronda e o abraçou. Atitude reprovada por Luane.